Olá rapaziada beleza aqui é o Michael começando aqui mais uma caçada tô aqui na feira da hoje é speedrun eu ainda estava até um ninja aqui na parada Ninja Gaiden começando aqui o speedrun aqui rapidão olhada rápida primeira passa aquela olhada de leve ver se tá tá tudo tranquilo favorável dvd com videogame ali notebook aqui ó que nem sem botão o DVD LG cigarro o cigarro porra toda mano olha esse rádio velho do mano isso que é ostentação é dois rádio é dois toca-fita em uma dois toca-fita é ostentação velho na época porra que tinha uma rádio daquele que a gente era patrão mano olha coleção Harry Potter aí ó é Brui a dvd ó Harry Potter o volante Zinho aí PS2 volante multi laser mano na moral multi laser para volante só Jesus joguinhos aí o alternativo alternativos e guitar hero 3 a 360 o Dante inferno que eu tenho todo já mano não precisa canal nenhuma então me rádio também tem tem todos esses jogos aí eu tô com meus amigos aqui hoje né tomou um café tem café aí tem tem oi tô te bebendo pô se esqueci novamente eu não tô esquecendo né chegou aqui na feta e tomou café né de lei né ó o controlezinho o controle tava ali semana passada sofá também o solzinho gelado quem quer aproveitar o sol oi CD pra caralho velho tudo filme vídeo caralho oi oi caralho hoje tem TV pra caralho aqui TV mano tudo arranhado TV TV se não comprou essa duvido oi 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 Show Aí a família mora Cara, muita coisa aqui é até descartável Mas tem algumas paradas pra quem coleciona Tipo Brinquedo Pra quem coleciona é bom Sempre tem alguma coisinha diferente Eu tava querendo algum Algum jogo da Nintendo Nintendo O que eu gosto mais de procurar Tipo jogos Entendeu Algo relacionado a jogos Alguma parada interessante Pô, tô vendo um DVD ali de longe Será que tem alguma coisa aí Ah, é filme Teclado Isso aqui é viadão mesmo É um teclado bonito, hein Teclado na moral Parece que é de mulher Não, parece não, é de mulher todo florido, né Aí é foda Vai garoto Opa, beleza Chur de bola A gente biscate na parada Tá dando muito biscate aqui Meu cigarro meia Pra tamanha grandona O cara tá vendendo esse volante aqui já tem duas décadas já Ventilador Que porra de passarinho Pra quem curte Pra quem curte passarinho É bom Até pipa tem, mano Puta mesmo DVD com videogame, mano Vai dar feta Dá Dá feta Dá feta Dá feta Dá feta Ali minhas crianças ali Olha aí, ó Minhas crianças ali Ai Gostosa Ô, gostosa Por exemplo, domingo Eu tinha pego Olha aí, galera Meu bebê Meu bebezinho Sou o bebê mais velho, tá Temos ali o raichu Tem o raichu ali, ó Os dinossauros Quase toda ali, ó Muito bacana, né, mano Olha os brabo aí, ó E aqui a mão aí é foda, velho Parte bonita aqui Tem só peixe lindo, ó Salmão Adoro salmão, velho Sirina lata Ô, galera Chegando aqui A última parte aqui da feira Né E agora eu não vi nada interessante, né Então eu vou dar uma acelerada até lá Certo? As minhas duas bonecas estão ali, ó Quatro sacão e cinco Olha lá, ó Estão tímidos Ih, já vi que não tem parada nenhuma hoje, velho Já vi que não tem parada nenhuma hoje Não tem nada Falando de tempo pra caraca Não tem nada hoje não Olha Perder a barriguinha, ó Bota uma garota com a barriga toda flácida Pra poder botar a parada, velho E botar uma mulher Tu vê que tá na cara que faz Só de exercício Aí tu pega lá, cabeçudo Tá bom Tô sempre aqui na praia Eu sei De vida amável Amável super heróis Amável TV Ó, de vídeo comum Ó, TVzinho, mano Tá rolando um DVDzinho ali, ó Tá rolando um DVDzinho de boa ali, ó Dando um notebook ali, ó CCI HP O notebook HP não pode ouvir falar, não Mano, olha o que eu tô vendo ali, ó Kit We, ó Vou levar essa porra Vou botar mais uma olhazinha Vou levar Tesourão aí Tesourão Bonito, hein Corta todo tipo de ferro Você bota o dedo ali, ó Jáu Tem que funcionar Ué, tá perguntando como funciona Eu te expliquei, pô Não, como funciona Você bota o dedo ali E desce a guilhotina Aí eu te explico Aí eu fico estresado Ué, não queria te explicar, não É assim Aqui na feira de Acari Tá eu e minhas meninas ali Já procurando Pô, os controles é meu, hein Palhaço Aí eu e minhas negas aqui Xandão Van Aí, já achou alguma coisa aí O que que tem ali, Xande? Bom Falsetinha de leve, né Tá legal, não, né? Xandão é nintendista, galera Nintendista Não, nintendista Você joga Zelda, é nintendista E o Giovanni é PCzista, né? Aí, ó Pente de memória Placa mãe Completão Cartucho Cartucho O moleque aí é só Ó, o vídeo com a sete Aí, mano Aqui tamo na feira de Acari Muito maneiro Galera, lá do outro lado Tem um almoço lá Quem quiser almoçar Lá do outro lado Apesar que dentro da feira Também tem Partes pra poder você fazer Até almoçar Comida típica Churrasco Entendeu? Caldo de cana Pastel Tem tudo aqui, velho É um bom passeio Pra vir com a família Entendeu? É um passeio legal Pra vir com a família É um lugar descontraído Entendeu? Só Foda, velho Eu só Só dou a dica Pra vir de ônibus Não vem de carro não, velho Porque aqui Essa região aqui É meio perigosa De ônibus Não tem Não tem perigo nenhum Alguém arranhar seu carro Tá vendo? Fica muito carro Muito carro tumultuado Assim É foda Beleza? Vamos continuar caçado aí Vamos ver o que a gente acha De bom Deu? Ó, jogos aqui Piratex aqui Já vim de longe R$3,60 Vou dar uma olhada aqui Se tiver alguma coisa Eu falo com vocês Chegando aqui Na nata da bagunça Olha lá De lá De cabo a rabo De cabo a rabo Cabo E olha lá o rabo Entendeu? Vai descer agora Mano, essa feirinha aqui Dá pra perder de vista Olha lá Mano Olha lá um dragão Ah não, é mancha Esse aqui era dragão E aí galera Eu vou filmar Vou filmar só o necessário Beleza, galera? Porque senão vai ficar um vídeo Muito longo Muito extenso Muito comprido Né? Muito, muito Então vambora 4K 4K box Logue de Play 2 aí Vou dar uma olhada ali Notebook clássico pra caralho Grandão Aí meu irmão Notebook Notebook O notebook antigo Aquele lá Época do papel Chapa TV Show de bola Cinco Cada um Fizendo na moda Vem Que uns tá lacrado Quem é fã da série Pokémon É bom dar uma olhada aqui Original Tudo original Smurf Podia ser jogo Interessante Olha o jogo Show de bola Show de bola Tem que ser mandado Tem que respeitar A ordem do patrão A ordem do patrão é vender, brother É, mas eu vou fazer É, mas eu tava atendendo O cara que o cara Caiu pra fazer Ó, secretário eletrônico Um monte de coisa antiga aí, velho Colecionador, então Olha a passadinha aqui, chefe Uba Foi mal Foi mal Hd Topa de caixa d'água Boa toda, velho Demonstra Capacete do PUBG ali, mano Olha aí Capacete do PUBG Olha aí Quem é fã de PUBG, ó Olha aí, Jean Quem é fã do PUBG Pacete 3 aí do PUBG PUBG, ó Quem é fã, vai embora, filho Ó, cadeirinha pra relaxar Bora Vou perguntar quanto é que tá Tá quanto o Play 2? 100 reais 100 reais, né? 3 na sua? É Sem prato aí o Play 2 Ah, ó Sem prato, ó Notebook do Batman aqui Caralho, mano Será que é de verdade essa pôr aí, brinquedo? Não, é de brinquedo Batman I'm Batman I'm Batman I'm Batman Esse é o Lula, né? Cara, companheiro É o Batman Dá um liga nesse caminhãozinho aqui, velho O detalhe dele De madeira Nossa, coxoada Coxoada aqui, ó Maneirão, ó Pô, muito bacana Minha porta tá saindo Mas tudo bem Tem cortina Show de bola que põe Mesa completa de Isso aqui é o que? O nome desse bagulho aqui? Mesa de botão Botãozinho Carreira Hot Wheels Olha isso aqui Nissan Skyline GTR Nissan Skyline GTR Tem um groturinho Esse carrinho aqui Pra moer? Você enche um saco de Por exemplo Você enche um saco de milho Peijão E ela sela Ah, entendi, entendi Entendi, entendi Porra, bem bacana, hein? Isso aqui é uma antiguidade, né, cara? Pô, se você tá de novo Você tá de novo O cara falou que pega as quatro operadoras Isso aqui é antigo Mano, isso aqui é muito antigo Isso aqui você botava moeda Pra poder fazer a ligação E não é todo lugar que tinha isso aqui, não Só que era rico na época Tinha um telefone desse, né? Capacete de guerra aqui, ó Nossa, nossa, velho Caralho, o bagulho é pesado pra caralho Já é aço, né? Porra aí Bagulho é pesado pra caralho, velho Maluco, olha aí Sacanagem não, hein? Telefone antigo Bacana Boas vendas aí, campeão Valeu Ó Pode ver, Onik Tranquilão Serei Olha, o João ainda achou um GP Vai montar o PC aqui, meu irmão? Quem é rico é foda, né? Quem é rico é foda Bota logo o cofrizão na parede Paco roubar, né? Boa, maneirão Você quer o que, Alexandre? Matiador? Caraca, hein? Aí, João, mãe Sprinter Tá? Né, Sprinter? Você procura aqui? Switch, né? Brabo, vi, ó Pra botar a lan house em casa Mano, olha aqui Volta de entrada, Tiano Volta de entrada Caralho, velho Mano, olha isso, velho Aí Aí Aí, esse aqui é raiz, vi Esse aqui é raiz, filhote Notebook, olha Pentium 3, mano Porra Ah, esse é raiz, hein? Tá boa Quem tem criança, velho É bom dar um passeio aqui Porque tem muito brinquedo aqui, cara Tudo barato, velho Olha, tem um brinquedo maneiro, mano De pelúcia Muito enfeite Bola Tudo baratinho, cara Muito interessante mesmo Tudo baratinho Brinquedo aqui não falta Show de bola Três de linha Agora é 50 50 50 A entrada aqui Tá bem danificada Aqui, ó Tá amassada Os caras forçaram Com o parafuso Grande embaixo Esse tá fodido Vou ter certeza Esse aqui, ele é Android, ele é Android, então a televisão vira um Smart, ele vende, ele vende o controle Cadê o controle dele? Ele vende o controle primeiro do tipo dele É que se tu virar aqui atrás, ele toca o... O videogame antigo 96 jogos não, 96 jogos Pode botar o teclado Tem o teclado dele, ele vende Tem o teclado, separado, amanece assim, que é o controle, isso aí não Só falta o controle É, o controle e o cabo, pode botar o nome de mim Os caras vêm até o fogão inteiro, véi Estou de bola, lindão A mulher lá, limpiu, e o dofrando Estranho, hein, pia Curiosidade, tem muitos anos que eu não vejo essa parada aqui, ó Lembra que eu era pequeno eu vi isso aqui, ó Era pequeno eu vi essa parada aqui, mano, ansiedade Aperta aqui, ela se desfaz, ó Aí ela vai e volta Mano, olha esse boneco aqui do Transformer É um carro que vira... Vira boneco, maneiro Olha a TV que tá ali, véi Porra, essa aqui é foda, véi Essa aqui é pica das galáxias, olha isso Caralho Isso é foda, hein 150, né? Tá funcionando 150, vai embora, hein Foda pra caralho, véi Carros Peguei um G-Mini aqui, ó Parece que é aquele... Imitação de 8-bit Tem outro ali também Vou dar uma olhadinha aqui rapidão Um G-Mini aqui, ó Áudio e vídeo Padrão 64 pinos Maneirão Dois controle, pistola Pistolinha Dois controle Aqui tem as especificações nele, ó Entrada pra 60 pinos Entrada pra 60 pinos Sistema pau-eng Ponte, blé É uma ou mais seis? Dera vinte, tipo Bandeirão Esse outro aqui É um Play Power Esse parece que não tem Entrada de cartucho, não Tá lacrado Aqui no lote Aqui, ó Eu vou perguntar quanto é só Tiver, vou levar Segura longe do cara Pra ele não ver Segura longe do cara Vou perguntar quanto é o lote aqui Fechou o lote em 200 Tô levando Tô levando Que aqui é caçada game de verdade Beleza? Aqui não é só passeio e comer pastel Não é só passeio e comer pastel O meu pastel, gostou do pastel? Onde é o pastel, mami? Tá pra gelar? Do caldo? Onde é o nome, mami? Ah, tá Gana ali, ó Xbox clássico ali Olha as minhas negras aqui, mami Vamos ver Nintendo, Xbox Tá bonito, hein Bonito, Xbox clássico aqui, ó Tijolão Tijolão mesmo, né Controle Gamecube sem fio Mas tem que ter o receptor Se o receptor aqui não funciona não Tectoy deve ser do Master System Pela aparência Master System claro Boa, hein Entendão Tá quanto o videogame, chefe? Quarenta reais Hã? Quarenta O que que tá quarenta? Super Nintendo Tá parado assim Se tem nada mais nada não? Não E o Play 2 ali? Tem o preço Tem o preço? E o videogame aqui? Esse daí tá sessenta Sessenta? Ele tá funcionando aí? Não, ele Liga e desliga sozinho Só mesmo efeito então, né Ah, entendi Tu bota aí É Parecia doce demais Rapadura é doce Mas não é mole não É, galera Hoje não Tá fraco Uma achada aqui Tá vendendo Um e trinta Dois e cinquenta reais Tá até bom o preço Se tivesse alguma fita boa aqui Que eu queria Fizesse Nesse interesse Eu levava mais Acho que tem aqui Um e trinta Dois por cinquenta Se conversar Leva até mais Fita de atalho também Um monte de fitinha de atalho Bem bacana Pra quem curte o atalho aí As fitas de atalho Tá quanto, chefe? Essa aí é uma e vinte e três e cinquenta Ah, uma e vinte e três e cinquenta, né Bastante fita CCE, ó Tá ficando raro achar CCE Tá quanto a pistolinha, chefe? Oi? A pistolinha tá quanto? Vinte reais Vinte reais De mastecista Show de bola Eu tenho esse jogo aqui original Vendo meu Knet Quando eu comprei Show de bola No meio dos brinquedos Tem um volante ali Multilaser E tem um controle Que parece que tá lacrado Deixa eu dar uma nada Desse controle aqui Parece que tá lacrado, velho Ou não, né Não é falso Falção Mais falso Que nota de duzentos Controle de 32 Eu não pego falso não, mano Na moral Dá muita dor de cabeça Entendeu? É Comprou ali um Suporte, né, Alexandre? Suporte pra monitor game, né? Pra TV? Ah, pra TV Pra TV Cara, cincão, né? Tá bom Cincão E tu, Giovanni Que que você comprou? Que negócio ali? Que vai estar perguntando Que negócio ali? Que negócio ali? Parece um negócio de arma Não parece? Aonde? Coldre? Caralho Que olha que essa porra Essa porra de arma Meu Que olha que é, gente É mesmo? É de É de Do I, tá ligado? De I não Isso aí de brinquedo Dois pente alongada K47 Não, isso aí A gente não é dessa parada aí não Guarda isso aí Isso aí Não é nosso ramo não Deixa isso aí pra quem é Nosso ramo é jogar Se divertir Mexer no computador, né? Isso aí não Isso aí Nada de guerra A única guerra É de guerra no Call of Duty Fala dele Só no Call of Duty Ali não Fechando aqui o vídeo Aqui da caçada de hoje Domingueira Lembrando que Na primeira feira Eu comprei esse lotão aqui Não, esse lotão aqui Não Eu comprei esse aqui Na primeira feira Que foi O acessório de Ui Certo? Certo? Acessório de Ui E Isso aqui foi Esse lote aqui Foi na Na segunda Essa foi de feira De praça seca E essa foi de feira De acari Entendeu? Então eu vou estar mostrando No próximo vídeo O lote completo aí Beleza, galera? Forte abraço Não esqueça de deixar aqui Like Aê, lotão, vi Isso aí é louco Olha isso Rapaz Estamos juntos, galera Não esqueça de acompanhar o canal E eu vou fazer vídeo separado Senão vai ficar muito extenso o vídeo Beleza? Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não esqueça de deixar aquele like Estamos juntos Misturados Valeu Fui